Dragon Ball Super Quando tiver o能ista se fecha, desafios veem! Pra me enfrentar, ninguém nunca vai ter de que voar Todo o meu ki, se no explodir Wolf dos could Vamos lá vencer! Não é possível nada me parar O meu poder de volta vai mostrar Que vou crescer, você vai ver Só eu preciso avançar Agora todos vão se assustar Qualquer limite posso ultrapassar Nada a temer, não posso crer É impossível me vencer Aqui é drago, eu volto ver Sem luz, sem ouro, não pode me deter Time has come, I'm ready to go Venturing into the unknown Fires inside me Must be unleashed People talking nonsense all day Tears who come, that's all fate can say I can't get no satisfaction Challenges may come A fighting's just begun But there's no stopping me From spreading out my wings Let's fly high Concentrate my power In the final hour In the end I am gonna win Don't you know I'm unstoppable Don't even try cause you will fall I got a strength Deep in my soul That gives me courage and control I'm going off the limit break The universe is mine to take I have no fear I think it's clear Let's kick it off into high gear Oh, this is Dragon Ball Super We've got the skills to close in our way Universes para enfrentar Sinto em mim a força aumentar Nesta nova aventura Tudo ou nada O que dirá E ao meu lado Quem lutará A batalha Vai ser dura Sempre resistir Tentar não cair Lado a lado Novas forças conquistar Este multiverso O meu universo É o mais forte Vou poder voar O universo a defender Neste torneio todo o poder Eu vou votar Talvez quebrar Mas sei que não vou desistir O meu futuro conquistarei Fazer mais faça do que eu pensei Basta querer Eu vou vencer E o impossível conseguir Porque isto é Dragon Ball Super E até o Zé Não vou se apreender Universo para enfrentar Sinto em mim a força aumentar Nesta nova aventura Estou contada Porque dirá E ao meu lado Quem lutará A batalha Vai ser dura Sempre resistir Tentar não cair Lado a lado Com novas forças Quero conquistar Neste multiverso O meu universo O meu universo É o mais forte Do meu poder Tu há O universo a defender Neste torneio do poder Eu vou lutar Talvez quebrar Mas sei que não vou desistir O meu futuro conquistarei Vai ser mais fácil do que eu pensei Basta querer Eu vou vencer Eu vou vencer E o impossível Não conseguir Porque isto é Dragon Ball Super E o Zé Não vou suprimê A-a-la-ba-a-sh-k'an-hayom Eu vou-netechber Lá-y-ac-um Má-tô-m-ru Al-a-da-ru-f-k'an A-t-post B-y-ad-ai A-t-z-chack A-t-v-l-i-d-ai B-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g E aí Super-Zenho Yomar Azoteta Magéa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL